Música Morreu hoje em um acidente aéreo o candidato à presidência da república pelo PSB, Eduardo Campos. Ele foi deputado estadual, deputado federal por três mandatos, inclusive no terceiro mandato ele foi considerado um dos mais influentes do congresso nacional. Depois foi secretário da fazenda do seu avô Miguel Arraes no governo de Pernambuco. Foi ministro da ciência e tecnologia do ex-presidente Lula em seu primeiro mandato e sempre esteve filiado ao PSB. Ele era conhecido por ser um político muito articulado, muito influente, muito sedutor, hábil, capaz de negociar com todos os segmentos da sociedade. Ele era casado com Renata, dona Renata como ele mesmo a chamava e tinha cinco filhos. O Caçula inclusive nasceu neste ano, em fevereiro deste ano. Eduardo Campos teve a sua maior jogada política em outubro do ano passado, quando para consolidar a sua candidatura à presidência da república, levou para o PSB a ex-senadora Marina Silva. Ela, que não conseguiu fundar o seu partido, a Rede Sustentabilidade, aceitou o convite e levou para o PSB boa parte desse movimento, a Rede Sustentabilidade. Eles então se fortaleceram e Eduardo Campos se consolidou realmente como um candidato forte à presidência da república. Nas pesquisas eleitorais ele estava em terceiro lugar, mas sempre se colocava de uma forma muito otimista e dizendo que chegaria ao eventual segundo turno. Agora ao PSB resta escolher o seu substituto, que provavelmente deve ser mesmo a sua companheira de chapa, Marina Silva. Mas isso ainda tem que ser formalizado, decidido. O PSB precisa fazer uma convenção e nessa convenção outras pessoas poderão, outros filiados ao PSB poderão se inscrever. Então, não podemos dar como certo que Marina Silva será a substituta de Eduardo Campos. O partido tem dez dias para resolver esta situação. Marina Silva ainda não falou sobre essa possibilidade. Ela fez uma declaração pública, mas se disse muito chocada, muito abalada com a morte de Eduardo Campos. Eduardo Campos ainda na noite anterior, eles tinham participado de atividades de campanha juntos. E na noite anterior ao acidente também, Eduardo Campos concedeu uma entrevista ao Jornal Nacional, à bancada de jornalistas do Jornal Nacional. E foi uma entrevista em que ele foi considerado muito positivo, que melhorou muito a sua imagem. Agora, a realidade é outra, o cenário da eleição muda totalmente. Há, inclusive, quem diga que todas as pesquisas, todas as análises que foram realizadas podem ser todas esquecidas, porque agora a realidade é outra. É preciso primeiro verificar quem será o candidato substituto de Eduardo Campos. E aí, fazer uma nova análise. Há quem diga que tanto Dilma quanto Aécio Neves, que é o candidato à presidência pelo PSDB, todos os dois perdem com essa nova situação. Marina é considerada uma candidata forte, ela teve uma boa votação na eleição presidencial anterior, então ela pode, digamos, ser a segunda candidata de um eventual segundo turno, o que poderia prejudicar muito a candidatura de Aécio Neves. Mas há quem diga também que, até pela proximidade que ela já teve com o PT, pela proximidade que ela tem com movimentos populares e sindicais, que ela também pode tirar votos da presidente Dilma Rousseff. Ou seja, o quadro está mais do que um indefinido. E o certo é que o Brasil perdeu uma grande liderança política, um político forte, jovem, muito capaz de avançar e de criar novos caminhos. Isso o Brasil perdeu. Agora vamos ver quais serão os caminhos desta eleição. Eu sou Carla Christ, editora de política.